Com este não concordaste Pelo menos tiveste a sombridade Mas por que foi que não aproveitaste Quando te dei a oportunidade E aqui a gente fecha a cena Aqui termina a cantoria Sei que o povo não condena Que eu tenha tal ousadia Eu peço como Madalena Pediu a Jesus Cristo um dia E assim na hora da pena Fiquei vossa companhia Vamos dar a terminação Obrigado ilustre comunidade Independentemente da razão Vamos agir em conformidade Talvez em jeito de perdão Pode encobrir a legume a maldade Empresta-me a tua mão E dá-me a tua amizade O amizade Eu fico muito Obrigado 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 A este atento pessoal Tampos que estão No cerrado Ou na estrada municipal Ou na estrada municipal Tampos que estão Tampos que estão Obrigado Tampos que estão Tampos que estão Simpatia Tampos que estão Tampos que estão Tampos que estão A quem veio a cantoria Eu não me queria ir deitar Sem alegrar os corações Porque eu gostava de falar Em Luís Vaz de Camões Dei-vos uma saudação Nas cantigas ao começar Só me resta de pedir perdão Se não consegui agradar Eu não sei se vocês leram Que esta cultura é pioneira Porque as cantigas nasceram Na nossa ira terceira Seis quadras Seis cantadores Nesta hora Tão serenas Formam-se Ramos de flores Para a senhora da pena Camões Camões tinha Alto sebrulho Dizem que Foi dos heróis Camões era Cego do molho E o galante É dos dois Vá Aquila Que tem Mio Vem Nortaco Com Atenções Mio O Há Que Que Mor Quem Pensa Que É Camões Oh, Ferreira, está doente Como lhe vê ainda esta maneira Mas quando apanha, gita à frente Ele cantou-me na outinteira Oh, Camões pintou a manta E o povo fez tanto apelo Fazia diferença do galanta Porque tinha mais cabelo Só para falar num Luís Num poeta laureado Alguém meteu o nariz Onde não é rechamado O galanta bom se está de molho Por isso não posso vê-lo Porque Camões perdeu um olho Ele perdeu o cabelo Camões antes de ter morrido Na cama tirou a manta E comeu um molão bem parecido Com a cabeça do galanta Não é que ele seja feliz Mas tinha suas belas canções E isto que o galanta diz É parecido com Camões Cantasteis com o índio seu Lindas esquadras são o improviso Camões um olho perdeu E tu perdeste o juízo Nós temos a porta aberta Como o povo já percebeu O galanta que diz a data certa Em que o nosso camões morreu Camões só cantam verdades Para quem o conhece a fundo Ele está nas universidades Das cinco partes do mundo Atornado de cestas verdade Tua quadra tem valor em suma E o galanta por implicidade Não está em parte nenhuma Oh galanta que bem realças Tu não tiras Camões da ideia Diz-me qual era a cor das calças Que ele vestiu na cadeia Eu sei que ele vai dizer Eu sei que ele vai dizer Qual era a cor das cuecas Qual era a cor das cuecas Tu não tens ideias falsas Quando brincas dessa maneira De camões a cor das calças Eram das cuecas Eram das cuecas Eram das cuecas Do ferreira Das cuecas Des cuecas que eu tenho vestida Cultura e tradições Cultura e tradições Cultura e tradições Há muito cantor perdido Já do espirão o camus Eu quero ir daqui vestido Ouvi aqui tanta pergunta Vou mamar na ira sentida E tanta asneira junta Nunca ouvi na minha vida Adeus jovens, adeus velhinhos Que enfeitaram este zerão Adeus Santo António de pergaminhos Senhora da pena, toma oração Adeus senhora dos caminhos E ao nicho de São João Adeus senhora que me acarinha Mais uma vez minha padroeira Vá forçar e veia minha Peço-te desta maneira Adeus São João na fontinha Vigendo o caminho na madeira Adeus linda fidelguia Vai terminar o nosso traço Adeus até outro dia Eu parro mais deixo um abraço Em quem veio à cantoria Adeus passou as radiantes Adeus passou as radiantes Que nas nossas festas Que nas nossas festas alinhas E um adeus aos imigrantes Que não se esquecem das fontinhas A morte a vida condena As curvas condenam as linhas Jesus Jesus perdoou Jesus perdoou Madalena Perdoem as quadras minhas Adeus senhora da pena E adeus lindas fontinhas O cantador campónio O cantador campónio O cantador campónio A Jesus Cristo e a Maria E a freguesia Muito obrigado Muito obrigado 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 Obrigado